Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro para discutir e analisar o país visto da direita. Também, como sabe, neste programa há quatro comentadores, sendo que dois se vão revezando semana a semana. Os de hoje, e que estão aqui comigo, são o Rui Ramos e o Miguel Morgado, a quem agradeço à partida. Ora, do que é que vamos tratar? Há muita coisa para falar esta semana. Há situação no PSD, o Conselho Nacional do PSD, reuniões entre o Rui Rui e o Rui Costa, e perdão, o Rui Costa, António Costa. E ainda vamos passar por votos imigrantes e nas notas finais vamos ter novamente a Ucrânia e também o Canadá. Rui, vou começar por ti. Votos imigrantes, porquê que escolheste o tema? O tema é revelador do Estado do Regime. Uma democracia são votos e a legalidade, o sufragio universal e o respeito da lei. E este é um caso em que foram ambos atropelados pela classe política. É o termo atropelados. Numa primeira fase, aquela tendência para torcer a lei, isto é, aceitar votos sem o acompanhamento da cópia do cartão de cidadão, como estava previsto. E, portanto, em vez de se alterar a lei, vamos torcer a lei. Portanto, uma velha prática que se faz de muitas outras maneiras. Alça-pões para isso. Esta manhã falaste da questão da maneira como os orçamentos são discutidos, aprovados e depois não são cumpridos, porque depois há uma série de alça-pões. Mas não se altera a lei. Torce-se a lei. Portanto, houve isso. E depois houve a outra fase, que foi a fase de, bem, então, vamos chegar aqui a um acordo. Atiram-se 80% dos votos, 150 mil votos para o lixo. O que deu uma ideia também de como a classe política olha para a votação fora de Portugal dos nacionais portugueses residentes no estrangeiro, naqueles dois círculos da Europa e de fora da Europa. Como é que a classe política olha para isso? E olha para isso, basicamente, como... Desprezo. Sim. No século XIX, em Inglaterra, havia uma expressão para círculos eleitorais que estavam completamente viciados, que eram os burgos podres. Rotten Burders. Portanto, que eram aqueles onde praticamente não havia eleições, os candidatos eram escolhidos, digamos, para o Sr. McCall ou alguém que tinha influência. E os partidos, os dois maiores partidos, o PSD e o PS, nitidamente olham para os círculos da imigração como burgos podres. E, neste caso, estavam disponíveis para deitar fora os votos de todos. Porquê? Porque já tinham um deputado para um, um deputado para o outro, no círculo da Europa. Portanto, já estava dividido. E, portanto, vamos dar isto por concluído. Agora, imagina-se, em qualquer distrito nacional, atirar fora 150 mil votos. Ou, para não dizer, anular 80% da votação. Portanto, isto dá a ideia de que isto criar uma espécie de laço afetivo, sobretudo simbólico, entre as comunidades imigrantes e o país, através do seu voto. Um voto, aliás, que é um... Aqueles dois círculos têm um número fixo de deputados. Quer dizer, portanto, não corresponde, ao contrário dos círculos nacionais, à população. Portanto, podem estar milhões no estrangeiro e até recenciados e elegem... Isso será uma cota, digamos. Quatro deputados. E os partidos olharam para isso, viram que aquilo era simbólico. E, portanto, tratam aquilo também do género, dois para mim, dois para ti. E, a partir daí, está a coisa resolvida. Há também uma dimensão, neste caso, que devia merecer atenção, que é a questão do voto por correspondência. Nós sabemos, nos Estados Unidos, nas últimas eleições presidenciais, isso causou imensa controvérsia, permitiu a um dos candidatos, o Presidente Trump, enfim, tentar contestar o resultado das eleições, continua a provocar controvérsia, uma vez que, em muitos Estados, estão a ser revistas os requisitos para votar. E agora é o Presidente Biden que já está a pôr em causa os futuros resultados de futuras eleições. Mas, Rui, nós não devíamos ter feito o mesmo em Portugal. Não, isso é interessante porque, em 2008, o Partido Socialista fez uma proposta para se acabar com o voto por correspondência nos círculos fora de Portugal, portanto, na Europa e fora da Europa, com a ideia de que só o voto presencial é que poderia corresponder à escolha, à garantia de que tinha sido o eleitor a escolher e não tinha havido intervenção de terceiros. Até deu como, enfim, como prova ou como razão a quantidade enorme de votos que são devolvidos, isto é, que são enviados pelo correio, que eram devolvidos. Isso depois, em 2009, foi vetado pelo Presidente da República, que manteve o voto por correspondência. Mas, até atendendo aos precedentes que foram abertos pela pandemia e pelos votos durante a pandemia, valia a pena discutir essa questão. E houve tempo mais do que suficiente para fazer isso. Não, porque as eleições, há muitas coisas que, como disse, são importantes numa democracia e ao respeito da lei, mas o caráter genuíno das eleições é absolutamente fundamental. Se não houver acordo sobre se as eleições são genuínas, então está tudo absolutamente viciado. Porque as eleições são o exterior à luta política e são o fator decisivo da luta política. Isto é, eu proponho A, o outro proponho B, vamos a votos. E, portanto, se esse mecanismo de escolha não for aceito por anos e não for limpo, e, em Portugal, isso foi aquilo que caracterizou este regime desde 1975, foi o primeiro regime em Portugal onde vencedores e vencidos de eleições aceitaram sempre os resultados eleitorais como genuínos e limpos, ao contrário de todas as eleições anteriores, as eleições do Estado Novo, as eleições da Primeira República, as eleições da Monarquia Constitucional, quem perdia dizia sempre que tinha havido fraude, que tinha perdido por haver jogo de sujo, etc. Desde 1975, ninguém, ou ninguém com significado, com peso, pôs em causa os resultados das eleições. E, portanto, era bom que houvesse atenção a esta questão também no meio desta... Agora, claro, a atitude dos nossos políticos, a atitude desenvolta para com a lei, para com os votos, não augura nada de bom um dia que comecem a mudar leis eleitorais e sistemas eleitorais. Miguel, ainda a mesma questão, votos emigrantes e o incrível desprezo, o que é que se foram votados? Neste episódio, nenhuma instituição política ficou de pé, com a exceção do Tribunal Constitucional, já quero falar do Acordo do Tribunal Constitucional. Nem Presidência da República. Nem Presidência da República, também quero falar da Presidência da República, mas só nos preliminares. Perdendo aqui uns segundos com os preliminares. O problema foi duplo, quer dizer, os partidos reúnem-se para conspirar, para violar a ordem da legalidade. Todos os partidos, Partido Socialista, Partido Social-Democrata, Chega, Inicípio Liberal, Bloco de Esquerda, todos eles se juntam para conspirar, para violar a ordem da legalidade. Partidos que são dirigidos por deputados e pelos líderes dos próprios partidos, portanto, os nossos representantes políticos, que são eles que vão responsabilizar-se pelo cumprimento da ordem da legalidade de nós todos, portugueses. Eles são os primeiros a dizer, não, não, nós juntamos aqui e vamos lutar a lei. Estavam preparados para prosseguir a sua vida normal, todos os partidos, todos os agentes políticos, Governo, com o Ministério da Administração Interna envolvido diretamente, através do seu gabinete do seu secretário-estado adjunto, que tem um representante... Estás a falar da atual. Da atual. Que depois tentou sacudir água do capó. Claro, ela primeiro subscreve o entendimento dos partidos, ela governante, Ministério da Administração Interna, depois tem um representante do gabinete do secretário-estado adjunto na Assembleia do Apuramento dos Votos, e depois não só violam a lei, marimbando-se para o requisito da fotocópia do cartão do cidadão, como depois nos dois círculos fora da Europa e da Europa, um joga de acordo com as regras, mas depois mistura os votos válidos e inválidos todos para criar a confusão, mas no círculo fora da Europa não há nenhum problema, nem sequer vai ser objeto de recurso ao Tribunal Constitucional, porque pura e simplesmente violou-se a lei e ninguém quis saber. Eu não sei o que é que é mais grave. Eu não sei o que é que é mais grave. O Tribunal Constitucional, no acórdão que fez sair, que foi decisivo para que o país mantivesse o mínimo de sanidade e de respeito pela ordem democrática, foi aquele acórdão do Tribunal Constitucional, porque como eu já disse, toda a gente estava disposta a subir para o lado e não se tinha passado nada. Todos, todos. O Tribunal Constitucional diz que aquela conspiração, e eu chamo-lhe conspiração, não tenho problema nenhum de utilizar o nome, pessoas que se juntam com a intenção consciente de violar a lei, é uma conspiração. É uma conspiração. Uma conspiração dos partidos que fazem aquele acordo, que a Ministra da Administração Interna subscreve no seu primeiro comunicado, é uma réplica das bananas autêntica, o Tribunal Constitucional diz que isso é uma ilegalidade grosseira. E é raro o Tribunal Constitucional usar estes termos. O Tribunal Constitucional tem de dizer aos políticos, não estamos a falar de pessoas que estão ali funcionários, deputados de terceira linha, chefes de gabinete dos governos, estamos a falar ao mais alto nível. Estamos a falar de Rui Rio, de António Costa, de André Ventura, João Contra e Figueiredo, Jerónimo de Sousa, Francisco Cavandona, todos eles responsáveis por isto. E depois, para que numa réplica das bananas realmente ninguém pode ficar bem, o Presidente da República encarregou-se de se misturar no meio da ignomínia. O Presidente da República, sabendo que o recurso do Tribunal Constitucional tinha sido apresentado, fez de conta que o Tribunal Constitucional fosse uma instituição soberana nesta matéria. Para ele é irrelevante o Tribunal Constitucional. E então ele marcou a tomada de posse do governo, assumindo que, enfim, o Tribunal Constitucional são lá meia dúzia de miúdos, se calhar, a dizer umas coisas, mas que não afetam aqui o que eu decido. Vem o acordo, e o Presidente da República o que é que faz? Viola no saco, lá vão as eleições ter que ser realizadas outra vez. E a tomada de posse. Mas depois ele faz estas declarações, que são de nós nos pasmarmos, quer dizer, ele diz, está decidida e a democracia a funcionar. E depois acrescenta. Isto é uma lição para os partidos. Eu peço imensa desculpa e com todo o respeito que a chefia do Estado merece. Mas é uma lição para o chefe do Estado. Uma lição para o Marcelo Rebelo de Sousa, o Constitucionalista Presidente da República. Porque ele cooperou na violação da ordem da legalidade e depois, como se isso não bastasse, estava preparado já com o recurso apresentado para o Tribunal Constitucional, que teria necessariamente de produzir uma decisão, isto é, um acórdão. A dar para o seu governo. Ele ia dar para o seu governo, quero lá saber o que é que eles vão fazer. E é difícil descrever o grau de escolidez institucional a que um país tem de chegar, um país europeu tem de chegar para nós nos depararmos com isto. Eu bem, sei que as pessoas vão dizer, bem, isto não é pensões, isto não é o emprego, isto não é a economia. Como o Rui estava a dizer, isto fere os alicerces do nosso Estado Democrático. Ou nós temos uma cultura democrática própria de um Estado de Direito Democrático. E depois ainda damos lições, queremos dar lições, depois haveria a polêmica. Claro, nós não temos um legal para falar de ninguém na Europa, porque isto é uma degradação institucional a toda a prova. E volto a dizer, se não fosse o acordo de um Tribunal Constitucional, provavelmente este tipo de tropelias tenham sido feitas perante a indiferença da generalidade das pessoas e, sobretudo, com a total complacência da classe política. Uma classe política que, assim sim, nós não podemos dizer que estas pessoas merecem a nossa confiança, porque não mereceram a nossa confiança. Só mais uma coisa ainda em relação a este caso. Primeiro, apenas acrescentar que o Presidente da República tem, entre os seus vários deveres, o de zelar pela... Pelação da Guarda da Constituição da República. Não, e pelo regular funcionamento das instituições democráticas. E o que está aqui em causa é, precisamente, o irregular funcionamento das instituições democráticas. E depois, também, politicamente, a opção dele finalmente é calar-se. Diz que não vai dizer mais nada até abril, não é? Até ao fim do mês de março, até 20 de março. E que também é curioso, deste ponto de vista, o Presidente da República foi um dos responsáveis por iniciar este processo eleitoral, ou não admitir que o país estivesse sem orçamento, já não digo uma semana, mas duas semanas, três semanas, agora vai fazer sete. E ele tinha-nos dito que isso seria dramático, que teria consequências terríveis, etc. E agora, ou está a ter consequências terríveis e ele não nos quer dizer nada, ou não está a ter consequências terríveis. Ele exagerou. Portanto, houve um drama artificial criado pelo próprio Presidente da República, em outubro do ano passado, quando o orçamento estava a ser discutido na Assembleia da República, que provocou ali vários problemas. Lembramos do PSD e do CDS, a reeleição dos seus líderes, dos congressos, etc. Todos pela ideia de que isto era uma questão de urgência absoluta, entrámos no novo ano com um novo orçamento, e afinal parece que não era. E portanto, aí o Presidente da República deve nitidamente uma explicação aos portugueses. É, Camilo, eu queria só subscrever uma coisa, isto que o Rui acabou de dizer, que eu acho que é um ponto muito importante. Todas as pessoas que acham que o desfecho das eleições foi positivo para o país, devem agradecê-lo a Marcelo Rebelo de Sousa. Foi ele que causou isto tudo. Foi ele o provocador disto. Nunca ele tinha falado, numa crise de negociação no orçamento, que se não houvesse orçamento à primeira negociação, teria de haver eleições. Foi ele. Foi ele que o fez conscientemente. Isto também significa que todas as pessoas que consideram que o desfecho das eleições legislativas foi nocivo para o futuro do país, devem responsabilizar a Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente. Bom, segundo ponto, a situação no PSD e a primeira pergunta, aliás, e o célebre Conselho Nacional deste fim de semana, onde Rui Rio se vangloriou de ser o líder da oposição mais tempo no poder. Miguel, vou começar precisamente por ti e com uma pergunta que me parece que muitos portugueses devem estar a fazer. Que sentido é que faz um líder político que já anunciou a sua saída ficar para discutir o orçamento de Estado, alterações de lei eleitoral, discutir o PEC, o Programa de Estabilidade e Crescimento, e provavelmente a regionalização. É, quando nós tivemos a noite eleitoral e naqueles dias que seguiram, eu cometi um erro grave, porque tenho quatro ou cinco anos em cima de mim que me deviam ter ensinado a perceber, deviam ter deixado de perceber que isso era um erro que eu estava a cometer. Mas eu pressupus benevolência na saída do Rui Rio. O Rui Rio foi um péssimo presidente do PSD, eu sempre o disse, mas eu achei que, enfim, até por uma questão de generosidade cívica, eu para com ele, enfim, agora viriam as novas candidaturas, organizar as eleições, mas, enfim, aquele tempo, aquele compasso de espera seria natural, e, portanto, eu toleraria aquela lamentável, aquele lamentável discurso da noite eleitoral, com os apúlpes que ele próprio estimulou, quando o jornalista fez a pergunta, no partido de Drão Barroso, Cavaco Silva, Pedro Santana Lobos, Pedro Passos Coelho, resumido ali ao PS Socrático, enfim, uma coisa inimaginável, mas que é próprio o ambiente que o Rui Rio cultivou. Eu hoje arrependo-me gravemente de ter dado esse benefício da dúvida ao Rui Rio. Rui Rio pretende prolongar-se indefinidamente na chefia do PSD, o que nós sabemos que ele disse no Conselho Nacional faz transparecer isso, ele foi incapaz de reconhecer a derrota eleitoral, ele não admite a derrota eleitoral, ele responsabiliza o PSD anterior... E disse isso no Conselho Nacional. Disse isso no Conselho Nacional. Ele responsabiliza diretamente o PSD que lhe antecedeu, portanto, o Pedro Passos Coelho pela derrota, e o Ministério Público, Pedro Passos Coelho e o Ministério Público. Ele não admite a derrota, ele não cometeu erros nenhumos, e não percebe porque é que há tantas pessoas a crerem o lugar dele quando ele é movido apenas por um espírito de missão. O Rui há bocadinho lembrou a história política inglesa com os Rottenboros. Por acaso, há outro episódio, no chamado debate de Noruega, no 7 de maio de 1940, quando o Chamberlain era primeiro-ministro inglês, e aquilo estava todo a correr uma desgraça, enfim, o Chamberlain não estava à altura do desafio. E um ex-primeiro-ministro inglês chamado Lloyd George faz um discurso muito famoso em que ele diz, pede tantos sacrifícios à nação. Olha, tenho aqui uma sugestão, faça já o sacrifício de transmitir. Portanto, o Rui Rio tem de perceber isto. Ele está no espírito de missão. A primeira missão que ele tem a cumprir, a única que ele deve cumprir cabalmente, é sair do PSD o quanto antes. E como ele não vai sair, porque os presidentes das seteitais do PSD também estão ali hesitantes, titubeantes, perante algo que exige uma tomada de posição de força no PSD, porque já se percebeu que Rio e aqueles seus mais próximos não querem sair a banho, então... Mas tu achas que ele não quer sair de todo? Não, ele quer prolongar-se indefinidamente. Eu achei sempre graça aquela formação que ele utilizou na noite eleitoral em que ele diz, eu não vejo um argumento que mostre a minha utilidade. Ele não pediu demissão. Ele não assumiu a responsabilidade. Isso é outra coisa. Rio fez sempre querer convencer as pessoas que era um homem muito sério, um homem da responsabilidade. Bem, a responsabilidade do líder político é assumir essa responsabilidade para sua derrota. Essa derrota. Ele não se coibiu de reclamar para si e reivindicar para si a responsabilidade das vitórias autárquicas que houve em 2021. Em alguns casos, ele não teve nenhuma participação nessa vitória. Mas ele não se coibiu de reivindicar a responsabilidade dessa vitória. Ora, é o oposto da liderança e do sentido de missão nunca querer assumir a responsabilidade das derrotas, que ele nunca fez. Não tinha feito em 2019, não fez agora em 2021. Mas porquê que achas que ele quer ficar até julho? Para fazer a regionalização... Não, eu acho que agora já é muito transparente o que é que ele quer fazer. Ele quer decidir um conjunto de coisas, irreversivelmente, na vida interna do PSD. Por exemplo, quer ser ele a nomear o conselheiro de Estado que o PSD tem direito a pôr lá no Conselho de Estado? Quer ser ele. Não quer deixar isso à próxima unidade. Quer garantir que a leitura destas eleições é feita por ele neste tempo. Não houve derrota nenhuma. No fundo, isto está tudo no bom caminho, só que houve aqui uns percalços. Quer garantir que, com o António Costa, neste início de governação, pode fazer alguns entendimentos que ele considera decisivos, estruturantes, que sejam também irreversíveis, o mais importante dos quais, nós temos chamada a atenção para isso, é fazer a regionalização. Sim, mudança da Constituição. Fazer a revisão da Constituição, fazer a Constituição, acertar na pergunta da Constituição, se ainda formos a tempo disso. Ele quer ficar o tempo suficiente para fazer isto? Fechar esse dossiê de modo a tornar irreversível o assunto para a próxima liderança. Por isso, eu faço um apelo a todos os proto-candidatos que estão em cima da mesa, um proto-candidato que ainda não se anunciaram, e se vierem a anunciar a sua candidatura nos próximos dias, têm a obrigação de dizer isto já. Isto vale para os proto-candidatos, vale para os militares do PSD como um todo. O que é que pensam sobre isto? Não, não. Avisar toda a gente, o PSD, António Costa, Primeiro-Ministro, e o país, que Rui Rio não tem nenhuma legitimidade para fazer qualquer tipo de entendimento irreversível para a próxima liderança do PSD. Rui Rio é, quer ele, quer não, um líder de missionário. Ele está lá para tratar da gestão inerente à organização das próximas eleições. Miguel, mas parece que o encontro entre ele e António Costa, Rui Rio pôs, ofereceu-se para fazer uma série de acortes com António Costa. Precisamente, deve-se fazer o aviso já a António Costa. Eu sei que o presidente missionário do PSD está a conversar consigo. As coisas que ele diz não vão vincular a próxima liderança. Seja a próxima liderança de Luís Montenegro, de Paulo Rangel, de Riba, aos Esteves, de Carlos Moedas, seja de quem for, não vincula-o à próxima liderança. Para não andarmos aqui numa farsa. Rui Rio deixa como legado uma maioria absoluta do PS e, como ele sempre tanto desejou, desligar o PS à extrema-esquerda, a dependência da extrema-esquerda. O PS agora está realmente independente da extrema-esquerda. Fragmentou a direita, tornando a direita agora um bloco com muito maiores dificuldades de conseguir constituir uma alternativa eleitoral ao presidente socialista. Deixou o André Ventura como líder da oposição. Enquanto ele quer estar entretido nesta sequência de golpes, de vinganças e de ressentimentos que vão causar um dano gravíssimo ao partido. Ele acha que, se não ficar cá este tempo todo, que isso vai envolver o PSD num festival de candidaturas que é o que se chama a vida democrática interna do PSD. Ora, nós temos que concluir hoje que quanto mais tempo Rui Rio ficar, maior serão os danos para o futuro do PSD. E eu acho que todas as pessoas, militantes, simpatizantes, candidatos, protocandidatos, devem pensar nisto, um último apelo. Se o pretexto de Rui Rio é que não há candidaturas no terreno e que, portanto, pode arrastar o processo indefinidamente, então eu faço um apelo aos protocandidatos, sejam eles daqueles que têm uma proposta estratégica mais próxima da minha ou mais afastada da minha, pouco importa, que anunciem o quanto antes as vossas candidaturas. Deixem-se de jogos, deixem-se de cálculos, apresentem as vossas candidaturas um quanto menos. Rui, porquê é que o Rui Rio quer ficar até hoje? Eu acho que ele tem a convicção de que uma derrota não existe se nós não a reconhecermos. A ideia que ele tem, isto é, se eu não disser que fui derrotado, não fui derrotado. Mesmo que os factos apontem-breia? Os factos são apenas um elemento nesta organização. Ele não reconhece responsabilidades nenhumas, não foi ele que se enganou, foi o país que se enganou. Foi porque havia demasiados dependentes do Estado entre os eleitores, foi porque António Costa fez promessas demagógicas, foi porque os outros partidos à sua direita resolveram crescer, podiam ter resolvido diminuir, mas resolveram crescer. Portanto, houve uma quantidade enorme de razões para ele ter... para ter acontecido qualquer coisa, ainda não sabemos... Mas, da parte dele, não foi nenhuma. O que quer dizer, se ele está convencido disso, quer dizer que a equipa que o rodeia, as pessoas que o rodeiam, provavelmente também estão convencidos disso. Isto é que aquela é a linha boa para o PSD e que deve prosseguir. E, portanto, ele também tentar permanecer à frente do PSD é tentar manter uma linha à frente do PSD que, em termos dos resultados eleitorais que, tradicionalmente, quer no PS, quer no PSD, validavam e invalidavam as direções dos partidos, neste caso havia um curto circuito e passamos àquela fase do Bloco de Esquerda, como Catarina Martins informou o país, que é que as direções não dependem absolutamente nada dos resultados eleitorais. Portanto, não há qualquer validação através dos resultados eleitorais. Portanto, o Rui Rios está convencido que a linha política dele continua a ser totalmente válida, não sofreu a mínima beliscadura e está a fazer o necessário para a manter e está a tentar mantê-la, e esse é talvez o mais grave de tudo, não apenas prolongando-se, isto é, ficando na direção do PSD, mas, como já foi dito, comprometendo o PSD com o Partido Socialista. Isto é, que era a sua opção, ele agora vê os próximos anos, como eu disse, até 2024, até haver novos atos eleitorais em Portugal, como uma janela de oportunidade para fazer pactos e negociações com o Partido Socialista. E, aparentemente, naquela reunião que teve com o António Costa na terça-feira, segundo ele informou, foi isso que teve a discutir. Teve a discutir o futuro do país com o António Costa, teve a discutir o futuro do país, o futuro do Estado, o futuro da democracia portuguesa, isto é, a lei eleitoral, a regionalização, a revisão da Constituição. Um líder que, para todos os efeitos, não perdeu uma vez, perdeu duas vezes, foi refutado a sua linha, porque o que ele queria nas eleições 30 de janeiro de 2022, o que ele queria era ganhar as eleições. E ele disse que tinha uma estratégia e tinha um projeto com o qual esperava ter a adesão do país para substituir o Partido Socialista no governo. Não tinha. Portanto, era o projeto errado. E é esse projeto que ele quer prolongar agora, desta maneira, isto é, mantendo-se, tentando, provavelmente, criar com o Partido Socialista, aproveitando este hiato, este tempo sem líder no PSD, tentando criar com o Partido Socialista e até aproveitando o interesse que o Partido Socialista tenha nisso. situações que depois o Partido Socialista possa dizer não, mas isto houve uma combinação, houve um acordo, houve um pacto, nós negociámos isto ou negociámos aquilo. Sabemos que, aparentemente, o Partido Socialista, ou o António Costa, também poderá ter pressa em avançar com a regionalização. E Rui Rio, aparentemente, está todo interessado em ser parte dessa história, em deixar isso como obra. E aí, sim, o que ele está a fazer, através desses compromissos com o Partido Socialista, é, basicamente, impedir a próxima liderança do PSD. O PSD deixa de ter, ou, antes, um próximo líder do PSD, seja ele qual for, fica completamente condicionado a esses acordos em que Rui Rio terá entrado com o Partido Socialista. Ele disse uma coisa, Rio disse uma coisa gravíssima no Conselho Nacional, que foi, bem, ou seja, não estiquem a corda, não queiram aqui antecipar o meu calendário, que é o início de julho, porque senão isto pode correr mal. Uma ameaça de um autocrata, típica. E depois deu a entender que se houvesse um chamamento nacional, que ele podia ficar um ano. Não tinha problema nenhum, podia ficar um ano a liderança. Só uma última nota. O Miguel citou aquele debate na Câmara dos Comuns em Inglaterra, em 1940. ele citou uma das intervenções, a Lloyd George, vou citar também uma outra, salvo ele de Rob Butler, que também a Chamberlain disse lá de trás, In the name of God, go. Quer dizer, aqui também é... O Emory. O Emory. O Emory. Exato, o Emory. aqui também é por amor de Deus, vai-se embora. É isso. Por amor de Deus, vai-se embora. Bom, vamos para as notas finais e nas notas finais voltamos a ter a Ucrânia. Rui, o que é que quer Vladimir Putin? Quer ficar com Donbass e mais um enclave ou quer mesmo a guerra total? Ninguém sabe, e esse é o ponto. aquilo que... Há uma coisa que Vladimir Putin conseguiu já. Foi pôr a Europa no centro das discussões entre as potências no mundo. O governo Biden nos Estados Unidos estava todo interessado em focar na China, em focar-se na China, e Putin colocou a Europa como o principal foco de tensão neste momento no mundo. e, portanto, colocar a Europa como o principal foco de tensão no mundo é colocá-se a ele também como um dos grandes protagonistas da política mundial. Foi isso que ele conseguiu já. E, portanto, essa ideia que ele já teria perdido não perdou nada. E arrastou a China. E arrastou a China também. Portanto, isto inverteu aquilo que previsivelmente deveria ser a ordem mundial, que era uma espécie de tensão, a tensão e o diálogo e o confronto entre os Estados Unidos e a China. Neste momento, a China está quase como assistente da Rússia e os Estados Unidos estão... Biden está, agora até admitiu que poderia reunir-se com o Putin. Portanto, isso foi o que ele já conseguiu. E conseguiu também outra coisa. A ideia de que terá bastado ao lado ocidental a unidade para enfrentar o Putin. Isto é, basta sermos... estarmos todos a falar a uma voz. Basta isso. não basta. Isto é preciso investimento. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, o envio de mais 5 mil homens, 5 mil soldados, para a Polónia e para a Roménia. A Polónia, por sua vez, também foi anunciada na semana passada, fez uma compra de 250 tanques aos Estados Unidos no valor de 6, mil milhões de dólares. Portanto, isto não vai lá só com retórico e com diplomacia a presença das tropas russas à volta da Ucrânia. Tem que haver capacidade de militar. Inevitavelmente convida a que haja também uma presença militar suficientemente forte nos países bálticos, na Polónia, na Roménia, para dissuadir qualquer aventura e qualquer tentação. Isto quer dizer também, isto quer dizer também, já uma vez falei aqui disso, que aquele dividendo da paz desde 1989 que foi comprimir os orçamentos de defesa na Europa, confiando no chapéu americano e no fim da Guerra Fria para se gastar noutros lados. Isto é, os países europeus se querem defender, se não querem ficar em situações de serem encorralados e postos contra a parede e depois não são eles que falam uma voz, é os Estados Unidos que têm de falar por eles porque senão ninguém os ouve ou o Putin não os ouve, vão ter de investir novamente em defesa a uma escala aceitável e os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos vão exigir isso porque têm problemas também do orçamento, dívidas, de inflação, etc. E, portanto, vão querer partilhar este custo e, portanto, não chega a dizer a mesma coisa que os americanos dizem. É preciso também pôr lá os tanques nos sítios onde é necessário tê-los. Miguel, Ucrânia e Canadá. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a Ucrânia. Putin quer, acho que nesta altura já é bastante transparente, ele quer garantir que a Ucrânia e outros passos, mas agora estamos a falar da Ucrânia, quer que seja um Estado vassal da Rússia ou melhor, quer que seja um Estado vassal do regime de Putin. Uma nova violência. Isso. Nada menos que isso irá satisfazer Putin que, mesmo que não invada a Ucrânia em 2022, manterá sempre esta chamada guerra híbrida com diferentes níveis de intensidade quando só ante ele precisa de jogar o jogo. quer dizer, a ideia é impedir a Ucrânia de ser, se o seu povo quiser, uma democracia pró-Ocidental. Isso não pode acontecer. E a única maneira de evitar que isso aconteça é a Ucrânia ser perpetuamente governada por uma clique gerada pela clique de Putin em Moscou. Não há alternativa. Como é que isso agora só vai se materializar? São com bombardeamentos, com esta ciberguerra que já está a ter lugar, que já está a bloquear a economia ucrâniana toda, afastar o investimento estrangeiro, isolar a Ucrânia do ponto de vista económico, não do ponto de vista diplomático, mas do ponto de vista económico, isso ele já está a conseguir. Eu quero também fazer esta chamada de atenção para o ridículo que esta complacência da propaganda europeia encai quando diz que o Putin já perdeu. Putin até agora não fez uma única concessão. Nenhuma. Nenhuma concessão. Pôs várias coisas em cima da mesa, como por exemplo gerar o consenso de que a Ucrânia nunca irá aderir à NATO, mesmo que isso não esteja escrito em lado nenhum. O presidente Zelensky agora quer fazer o contrário, também está a jogar o jogo dele, obrigar os ocidentais a dizer não, ponham lá que nós vamos aderir à NATO. Já também percebemos que na Europa e na América ninguém vai pôr um soldado aqui para defender a Ucrânia. Ninguém. É verdade, isso não vai acontecer. A retórica, no entanto, de que tanto se elogia agora a retórica europeia e americana das sanções, ela é totalmente ouca, não só à luz da aliança que Putin finalmente conseguiu firmar com a China, que foi anunciada a ironia das ironias no primeiro dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, aquela declaração de conjunto é poderosíssima, em que a China basicamente diz que apoia a Rússia na sua política com a Europa e a Rússia apoia a China na política chinesa no extrema oriente, quer dizer Taiwan, é uma aliança que não tinha existido até agora e que agora existe, a partir daqui nós temos estas tomadas de posição de que haverá custos económicos para a Rússia, mas repare-se, do ponto de vista europeu só há uma maneira de infligir custos económicos à Rússia graves daqueles devastadores para o regente Putin que neste momento converteu a Rússia num petroestado que diz respeito aos mercados de energia, eu não sei se viram as declarações do ainda primeiro-ministro italiano que se devia cobrir de vergonha, Mario Draghi, que disse sanções sim, mas não no setor de energia porque então não há sanções nenhumas, não há vitória nenhuma do Ocidente, não há nenhuma vitória da Europa, Macron foi humilhado em Moscouvo porque foi humilhado em Moscouvo, Skolz, o chanceler alemão, está há 15 dias a tentar reparar os danos diplomáticos que ele causou nos Estados Unidos e nos países do leste da Europa quando basicamente disse façam lá o Putin que faça o que quiser e depois chegou a um ponto que eu quero chamar a atenção para Portugal, evidentemente para os portugueses isto tudo são assuntos remotos e eu também não quero que Portugal entre em guerras para as quais não tem nenhum desejo de participar, mas eu quero chamar a atenção no seguinte, nós fazemos parte da União Europeia de onde extraímos imensos benefícios, Portugal não pensa noutra coisa se não nos recursos da União Europeia para sanear um regime político e económico que parecem ter saneamento possível fora do âmbito europeu mas eu quero recordar os portugueses que nós temos deveres não é só de respeitar o Estado de Direito no leste da Europa e no oceano da Europa a União Europeia os tratados da União Europeia são um tratado de defesa portanto quando nós falarmos dos países bálticos que estão tão longe dos portugueses como a Ucrânia ou a Polónia ou a Roménia quando chegar a vez desses Portugal não vai poder subir para o lado porque aí nós estamos vinculados juridicamente à proteção daqueles países ou o que aqueles países nos estão a dizer é vocês com a vossa atitude perante a Ucrânia vocês o que estão a dizer-nos a nós é nós estamos por nossa conta e isso é inaceitável só um último ponto Camilo que eu acho que é importante em 1994 foram assinados o chamado memorando de Budapeste a Ucrânia a Bela Rússia e o que dizem que estão tinham muitas armas nucleares da União Soviética e sobretudo a Ucrânia que tinha o principal arsenal e foi feito um compromisso considerado a altura admirável de desnuclearização da Ucrânia onde tudo foi transferido para a Rússia que herdava todo o arsenal nuclear da antiga União Soviética só que a Ucrânia pediu contrapartidas e as contrapartidas eram não só que a Rússia não atacasse a Ucrânia mas que o Ocidente respeitasse a soberania da Ucrânia quando ela fosse aviaçada pela Rússia os Estados América França Alemanha o Reino Unido assinaram esse memorando agora não é só uma questão de deixarmos a Ucrânia pendurada o que eu estou a dizer é que para o futuro todos os países terão todos os incentivos para uma vez arranjadas as armas nucleares nas suas fronteiras nunca mais libertarem delas nunca mais haverá desnuclearização do Paquistão da Índia de Israel e do Irão basicamente nós temos uma correspondência entre soberania e armas nucleares só há soberania onde há armas nucleares por nossa responsabilidade podia não ter sido assim podia não ter sido assim a Ucrânia podia ter sido precedente para essa desmultação e foi a prova o Ucrânianos devem estar todos nunca mais nunca mais nenhum político arrependidos daquele momento só para fecharmos e o Canadá o Canadá então neste momento nós temos em primeiro lugar uma espécie de bloqueio mediático na Europa sobre o que se está a passar no Canadá e não é normal não é normal primeiro porque o Canadá eu vivi no Canadá e tenho muita família no Canadá há muitas décadas o Canadá é um país muito pacífico mesmo do ponto de vista político há muito poucas perturbações políticas a política é uma coisa bastante sociais eles orgulham-se muito dessa sua pacificidade eles têm o melhor do Norte da América e têm o melhor da Europa pronto, isso é o que os canadianos gostam de dizer acerca deles próprios os americanos têm outra opinião dos canadianos mas os canadianos gostam de se comparar com os americanos sobretudo aí somos pacíficos tanto no exterior como nas nossas discussões internas Trudeau é o primeiro primeiro-ministro canadiano certamente mas ocidental provavelmente a vestir completamente a ideologia woke a chamada ideologia woke que tem esta conotação também da pacificidade das relações sociais e das relações políticas entre os povos quando chegou a questão das vacinas e das restrições do Covid vale a pena também dizer que o Canadá tem sido um dos países mais restritivos na aplicação de todas estas medidas de contenção desde 2020 para cá muito mais do que aconteceu em Portugal ou em Espanha ou em França as restrições no Canadá têm sido muito severas a limitação da vida das pessoas tem sido muito severa no Canadá ao longo destes últimos anos e meio e ele decidiu usar uma lei a lei do estado de emergência que nunca tinha sido utilizada no Canadá curiosamente a lei que antecedia esta lei foi utilizada pela última vez pelo seu pai também de Trudeau Pierre Trudeau quando ele era primeiro-ministro do Canadá que era uma lei que tinha sido criada na Primeira Guerra Mundial porque o Canadá participou na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial como uma espécie de estado de emergência para garantir medidas contra a espionagem racionamento dos produtos limitação da liberdade de expressão evidentemente para não ouvir pontos de vista para os alemães do Canadá etc e o pai dele Pierre Trudeau utilizou esta lei a lei que existia anteriormente dos poderes de guerra porque na altura havia uma coisa chamada a Frente de Libertação do Quebec que era uma organização terrorista pela imprensa do Quebec que matou o principal ministro do governo da província do Quebec não estou a falar de uma coisa pequena ele agora está a utilizar o estado de emergência para supostamente ir intervir em pontos sensíveis como por exemplo e isso concordo nenhum país pode ter as suas fronteiras bloqueadas e foi o que os camionistas fizeram é curioso primeiro que Trudeau quando esta crise começou dos camionistas Trudeau foi violentíssimo nos seus discursos a dizer que era um grupo de racistas que queriam destruir o país não quis negociar quando dois anos antes tinha havido uma espécie de bloqueio semelhante liderado pelos grupos dos indígenas canadianos é assim que no Canadá se chama os descendentes dos índios canadianos digamos assim e ele na altura apelou à calma não houve nenhuma intervenção policial e depois a mobilização desse bloqueio até se desfez neste caso nós até sabemos que as intervenções policiais que desbloquearam as pontes com os Estados Unidos as tais pontos de fronteira nem sequer precisaram das medidas de emergência por isso o que nós temos aqui é uma algo que nos dá que desconfiar primeiro o bloqueio mediático porque nós não temos notícias do Canadá só muito tardiamente começamos agora a ter notícias do Canadá porque quando nós temos todo o tipo de notícias sobre os atropelos do Bolsonaro os atropelos do Trump só vou acabar e depois porque é que te rodou que começou por dizer que isto era um bando de racistas que queria destruir o governo e de facto alguns membros da queda comitiva agora dizem que só saem de Ottawa quando o governo for destruído é verdade mas quando ele teve todo o acesso a todo o tipo de políticas de intervenção da polícia sem abuso de poder e sem ter de invocar esta lei agora nós estamos numa nova fase da vida do Canadá Estes tipos de manifestações no Canadá depois tiveram uma espécie de réplica em França a questão é das restrições sanitárias mas também já no caso francês da carestia de vida aliás alguns daqueles que fizeram manifestações já tinham protagonizado os coletes amarelos em 2018 também tinham sido causados pelo aumento dos preços de energia devido à nova fiscalidade da transição energética o que quer dizer que este tipo de manifestações e de protestos pode continuar para além da situação sanitária e vai ser curioso aquelas as manifestações e os protestos violentos a que se assistiram em 2008 e em 2020 do Occupy Wall Street do Black Lives Matter foram entendidos pelos governos com muita calma e muita contenção nenhum mereceu estas tiradas de demonização dos manifestantes racistas e mais não sei o que e depois o recurso de facto a estas leis que se Victor Orbán se lembrasse de usar este género são o congelamento contra as bancárias o confisco de bens isto aqui em Portugal só a alçada do Porto em 1828 é a última que manda confiscar os bens de todas aquelas pessoas que tinham participado na revolta liberal do Porto em 1828 uma coisa que tinha acabado nas legislações da civilização ocidental este o confiscar bens portanto este senhor volta com esta história dos confiscos com este aumento de retórica repito mais uma vez esta demonização de quem está a protestar olha bem como estes protestos vão continuar e como estes protestos não são liderados pela esquerda e portanto vão ter uma muito provavelmente vamos ter a possibilidade como também já se viu em França agora com a reação uma maior intolerância dos governos isto é estes governos em nome da resistência ao populismo e às manifestações vão começar a tornar-se fatores de perturbação para a democracia muito bem chegámos ao final do dia e dia desta semana com o Rui e o Miguel quero dizer-lhe que na próxima semana estaremos aqui de volta e para o final fica aquele pedido sempre colocar um gosto e fazer partidas nas redes sociais também já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum obrigado com licença e até a próxima segunda-feira